Pode sair, cadê? Tá lá já Corre, 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 corre Corre, corre! Pega o meu chinelo Tá meindo nos peixes agora Eu vou usar a mão pra comer, pai Rogério, vai dar meio moído porque esquecemos de comprar ração Aqui é onde tá o feijão, ó Aqui plantou o feijão e vamos plantar as mandiocas aqui no meio do feijão Moço, mas nasce rápido, né? Olha o tamanho que já tá Olha o pezinho do feijão É assim, gente, olha o pé do feijão, querido Não pisa no feijão, não Já tá grandinho Daqui uns três meses tem feijão já verde Três, quatro meses Acho que não vai nem isso E o tanque encheu de água, viu? Encheu, encheu mesmo Tem bastante água Não arranca não, Breno Olha o tanque E negão segue aqui, ó Acompanhando a gente Gente, tá ali Tô segurando vocês no tripé Gente, ó, que espinha Horrível aqui Vou mandar o Rogério depois Ai, meu pé, minha perna Cuidado que é espinho Passou bem onde eu passei Aqui também é espinho, Rian, ó Aqui e aqui Unha de gato que chama, ó Esses espinhos Vem, mamãe, dá a mão A gente morre de medo do Rian E do Breno no tanque aqui Deixa eu virar pra mostrar pra vocês lá Olha lá Jogou milho Segura Caiu Caiu, tadinho, ó Eita, bagaceiro Olha aí, tá vendo Por que você não pode ir pra aí, Breno? Tá vendo? Seu pai quase ia sobrando Tá fundo, né? É a beirada mesmo Porque escorrega pra dentro Vem que meu pai falou Que a beirada escorrega Eles não vão nem comer isso aí Tá vendo, Rian? Porque não pode Olha lá Os peixes estão começando a vir Olha o barulhinho Olha o barulhinho não Olha o fazenda em cima da água Isso aqui não é trigo não O cachorro tem medo de água Ele não entra nem a pau A gente tava dentro do rio E ele não foi Tinha uma cachorra antiga Que a gente tinha, a Zara Ela entrava dentro do rio Junto com a gente Espreme aqui essa espinha feosa Na área já tô vendo a dor Não doeu tanto, não Vem, Breno, vem Que erra, menino Por quê? Hoje Zara, por causa de Zara Tá chorando por causa de Zara Eita, ó Tomara que fica bonito Igual aquelas lá Chuva Chuva Chuva, chuva, chuva Segura aqui, Bresta Cola Eu ia caindo Aqui eu achei as sementes Que o Rogério ainda vai plantar Melancia Crimson Sweet Que é a qualidade delas Aí abobrinha de tronco Caserta Mas tem mais, gente Eu peguei umas aqui Só uma pra mostrar pra vocês Abobrinha italiana Italiana Abobrinha de tronco Caserta Melancia Melancia Peraí, Zito Pera, Zito Abóbora menina Rajada E cabotear Abóbora cabotear E aqui é Algumas das que ele já plantou Já plantou machixe Essa outra qualidade de machixe Que é o machixe liso Esse aqui é o machixe mais cabeludinho Essa aqui é outra qualidade de machixe Que é o liso jaiba Aí plantou também Abóbora gerimundo de leite Sergipana Abóbora moranga E abóbora cabotear Ele já plantou A japonesa Essas aqui Mas aqui tem muito mais Olha o tanto de semente Que ele já plantou Só peguei pra vocês Uma qualidade de cada Mas olha o tanto Uma sacola Olha De saco De semente Que ele já plantou E pra não jogar No meio da roça Ele deixou aqui Pera, Zito Pra descartar, né De forma consciente Essa colada E aqui Acho que ainda falta plantar E ali dentro Ainda tem mais Tem de Cupino Ia me assustar, né Lichão? Não Pega aí Essas coisas Que tá no chão Esse semente Aí Ele já bagunçou Gente Vocês viram Que eu arrumei Com o pelito No outro dia Ó Giló E Que é isso aí? Repolho Pera aí, Breno Deixa eu ver É aqui embaixo Pepino Pepino de salada E aqui também Pepino de salada E aqui Giló Comprido Vou botar ali Junto com essas ali Perdeu, Jô Olha aí E aí a gente já Rogério foi pegar mais lenha Tem um pouquinho aqui Porque amanhã Ele que vai fazer Uma costela Assada Ah, Breno Tá com mais ali Já foi plantada também Melancia, Bé? Melancia também Melancia Aqui, ó É, Vi Melancia Cris É Moço Tá bom de leitura Meu filho Ó, parabéns Zito Que é isso aqui? Pera aí, Zito É milho Tá plantando esse milho aqui Gente, ó Que é um milho Pera aí, Zito É um milho híbrido Ele é bem caro Pera e Belja Libre É um milho selecionado O milho híbrido Ele é mais caro Mas essa semente aqui Ela é melhor Ela é toda Depois quando o Rogério Chegar eu vou perguntar pra ele Mas ela é toda Como é que fala? Ela é como se fosse escolhida Gente Ela é aquelas As melhores, sabe? Ó, Bio Seeds É bem mais caro essa Bem mais caro que o milho normal Vai mostrando o bichinho Na pistata É Aí vai plantar essas Sementes de caju também Ô, nego Esse milho aqui Ele é mais caro, né? É Porque ele é o quê? É milho transgênico É milho transgênico É isso que eu queria explicar pra vocês É o híbrido Ele é selecionado Ele é transgênico Aí por isso que Ele vem assim, ó 20 quilos Aí o Rogério tava plantando dele Ainda vai terminar de plantar, né, Guilherme? Ó Ele é roxinho Vai terminar de plantar ele ainda? Abóbora capotinha japonesa Momento leitura Mostra aqui na câmera Abóbora capotinha japonesa Cabotear Cabotear É melancia Crimson Assim, Breno Crimson sweet É inglês Pepinho Sweet é pequena Melancia, crimson pequena Eu acho que é sweet Pepinho de salada Pepinho de salada Abobrinha italiana Abobrinha italiana Perazito Abobrinha menina rajada seca Abobrinha de tronco Caceta Muito bem Parabéns Olha lá, gente A gente tá indo embora Oi, Pena Oi, Pena A gente tá indo embora Oi, Pena Oi E aí, né Oi Oi E aí E aí Eles tão linda Ó Meu pai, minha mãe Outros dois Vocês tão vendo Essa bolinha aí Essa bolinha fora Faz um desafio Vocês duvidam Se eles acham a bolinha Cadê Cadê o pau Pera Deixa aqui Duvido Se eu já achar a bolinha Agora Aqui não tem enganche Nesse lado Só tem pau De pau De pau De pau Não tem enganche Não tem enganche Não tem enganche Vou ali Vou pegar Uou Tá, tá Então estão ali, né Eu consigo Acredito Tá, tá E estão ali, né Anda logo Se ela vai molhar E vai chover Assim dá pra deixar Assim dá pra deixar Assim dá pra deixar Não, assim Assim é quase A mesma cor A mesma cor Só muda Vamos Vamos Olha lá, gente Ó E pra lá Já tá fechando Um círculo Ó Ó Ó a tela, mãe Oi Ai Casita Já vem a chuva Tá chovendo já Eu já mostrei Tá pingando Ai Vem na minha boca Bora Bora Vai Tem que fazer Vem, Brent Vai chover, Brent Tu vai molhar Porque nós não vamos parar Pra você subir Vem Vai, Zito Mais pra lá Pra Brenna entrar Vai mais pra lá Aí entra Vai logo, moça Ai, caiu cacau Ai, caiu cacau OIC Ya Ya Ya, we got a little kind Little kind Ya What you got, we gonna snipe If matter Ya Yeah, ya savoir, we gonna pass Moving out, little doubt Ya, we done with little clutch Little clutch Easy life Get stuck in it You're all right You're all right Have fun with it I want more We moving up Easy score Buy some more Don't interrupt Better scores Música Middle class, gonna shove it back It's a trap, don't be a rat Yeah, my life, it's good enough But I know that you're so bad, scared of us Better scores, better scores, yeah, moving up today Better cars, better bars, yeah, I still don't wanna say Easy like, feelin' right, yeah, sick of me Yeah, with the knees on low, with the breeze Yeah, yeah, we got a little cash Yeah, what you got, we gonna snipe Yeah, yeah, you spoil, we gonna plush Movin' out, little dope Yeah, we done with middle class Little time Yeah, yeah, we got a little cash Yeah, what you got, we gonna snipe Yeah, 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 you spoil, we gonna plush Movin' out, little dope Yeah, we done with middle class Middle class Easy life Get stuck in it You're alright Have fun with it I want more We movin' up Easy score, buy some more Don't interrupt Better scores, better scores, yeah, moving up today Better cars, better bars, yeah, still don't wanna say Easy life, feelin' right, yeah, sick of me Yeah, with the knees on low, with the breeze Yeah, yeah, we got a little cash Yeah, what you got, we gonna snipe Yeah, yeah, you spoil, we gonna plush Movin' out, little dope Yeah, we done with middle class Middle class Middle class Go and shove it back It's a trap Don't be a rat Yeah, my life It's good enough But I know that you're so bad You're scared of us Better scores, better scores, yeah, moving up today Better cars, better bars, yeah, still don't wanna say Easy life, feelin' right, yeah, sick of me Yeah, with the knees on low, with the breeze Yeah, yeah, we got a little cash Yeah, what you got, we gonna snipe Yeah, yeah, you spoil, we gonna plush Movin' out, little dope Yeah, we done with middle class Middle class Yeah, we done with middle class Yeah, I hate to stay Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí